canal pretzfc no youtube abrindo mais uma semana nessa pandemia do coronavírus mas a gente trazendo sempre é interatividade conteúdo entrevistas exclusivas debate a respeito do futebol segunda feira dia 11 de maio de 2020 quando a bola voltará a rolar no brasil se voltará nesse ano vamos debater com dois profissionais do futebol primeiro vou apresentar o técnico do botafogo de ribeirão preto claudinei oliveira que prazer revê-lo meu caro cozinéi boa boa noite e uma honra tê-lo aqui conosco no canal pretzfc no youtube boa noite prazer é meu tô falando com você novamente aí sauzando também a todos aí que estão acompanhando essa nossa entrevista nosso bate-papo e vamos procurar falar um pouquinho de futebol né tanta coisa ruim acontecer em volta futebol a gente tem sempre um assunto um pouquinho mais agradável sem dúvida nenhuma e o meu outro convidado é toninho sicilio grande toninho sicilio foi zagueiro foi gerente de futebol hoje é treinador também com licença da cbf que prazer revê-lo meu caro toninho sicilio uma honra recebê-lo aqui conosco também junto com o claudinei boa noite toninho tudo bem tudo bem tudo bem deixando fui fui zagueiro com o claudinei né nós jogamos juntos na na portuguesa santista em 98 né paulistão e uma uma pessoa extraordinária um caráter maravilhoso claudinei torço sempre muito por ele é um colega que a gente gosta de viver vencendo sempre não tem quem não goste do claudinei respeite e obrigado a você Alexandre pelo convite né você também é uma pessoa que eu respeito bastante tivemos uma convivência muito intensa lá na época do palmeiras foram três anos como como diretor do palmeiras e e você me apertava mas eu não mas eu tenho que falar dentro daquela minha característica né toninho tem que perguntar repórter tem que perguntar ficar ficar no veja bem né aí não aí não dá veja bem tal não mas você sempre muito educado muito muito conciso não é porque eu tô na sua frente não é porque eu sempre gostei muito da sua postura né aliás não sou só eu né muita gente né Alexandre cara eu tô reunindo vocês dois quando eu convido alguém o meu canal ele ele não tem bandeira ele não tem lado político ele não tem time não tem preferência o meu canal tem espaço espaço para debates e para conteúdos e para entrevistas então quando eu fiz questão de convidá-los porque primeiro que eu gosto muito de vocês dois acho dois caras caras seríssimos extremamente profissionais e que merecem ter espaço sim e merecem falar sobre futebol não só no meu canal como em todos os canais disponíveis eu fiz questão de convidá-los também por pelo que vocês representam profissionais na acepção da palavra então para mim é uma honra recebê-los aqui vocês dois e vão bater esse papo sobre futebol você sabe que eu não costumo alisar muito né passar muito pano que é uma aqui que que atualmente é uma frase que tá sendo usada por muita gente quando tu quer aliviar para alguém eu acho que a gente tem que tratar as coisas com 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 opinião com com força com conteúdo mas também com educação e com respeito é assim que eu que eu costumo lidar realmente com com todo mundo eu já começo abrindo essa live muita gente já entrando aqui haverá perguntas para os dois haverá comentários também primeiro começando contigo meu cara Claudinei Botafogo de Ribeirão Preto que hoje se terminasse o campeonato paulista com as dez rodadas estaria rebaixado para a série a dois né na no no campeonato paulista na penúltima colocação com oito pontos né então o que que você pode falar a respeito disso você quer a volta do campeonato paulista no campo ou você acha que o campeonato pode ser cancelado então Précio com relação ao Botafogo a gente sabia do desafio né quando aqui chegamos é a gente que não iniciou bem o campeonato é tanto que foi pela troca e a gente tinha seis partidas a fazer fizemos quatro vencemos duas perdemos duas aproveitamente 50% não é ruim no paulistão mas a gente já tinha aquele aquele aspecto negativo temos dois jogos a gente acredita que com uma vitória empate em escape talvez até só com uma vitória né a gente contar a pontuação das últimas temporadas e com relação ao campeonato cara a gente sempre quer que termine no campo né o que eu esse campeonato que a gente tá acaba sendo uma parte interessada né pela situação do campeonato mas o campeonato acaba sendo contaminado né que a partir do momento que vão trocar vários jogadores né rodar exemplo a pontuação acabou de contratar um jogador do mirasol né esse jogador da pontuação o Camilo vai poder jogar o campeonato paulista vai poder fazer gol pela pontuação às vezes vai poder rebatear o mirasol então a gente acha que o campeonato nesse sentido foi um pouquinho complicado né de administrar isso mas a gente espera sempre que termine no campo né comecei no campo e terminar no campo desde que a questão da saúde né desse problema de saúde que a gente tá enfrentando termina Ô Toninho você acha que o campeonato paulista volta dentro de campo ou pela tua experiência pelo que você tá acompanhando chegou a hora de dar um canetaço o Santo André é o campeão com a melhor campanha ninguém cai e no ano que vem e pensa no que se vai fazer novamente o que que você acha eu acho sempre sempre que eu vou falar desse assunto ele tem sido constante em várias lives e e presenças a gente faz assim nas entrevistas a gente tem que considerar fazer essa premissa eu acho que é ninguém quem nunca passou por tudo isso então alguma alguma inconsistência na forma de decidir alguma demora eu acho que é bem compreensível né pelo pelo grave problema que nós temos enfrentado no entanto mesmo assim eu achei que faltou celeridade eu achei que algumas medidas foram tomadas a gente tem que elogiar por exemplo o valor de 19 milhões é liberados pela CBF para ajuda aos clubes é é uma atitude louvável no entanto deveriam ser 100 milhões 80 milhões é considerando o faturamento da CBF e a grande dificuldade que o futebol vai passar é se construiria aí uma divisão de valores como foi construído né vão pagar uma folha da folha da série C uma folha da série D alguma coisa assim é acho que e que hoje hoje com o com o decreto em São Paulo de prorrogação do da quarentena até 31 de maio eu acho que precisa ser falado do final do campeonato paulista sem sem se jogar eu acho que que eu sempre eu sempre gostei muito da postura do do presidente da federação ele ele dá o ele dá a a decisão para os clubes e a federação ela 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 é um ela é um ambiente construída pelos clubes né criada pelos clubes os clubes que precisam decidir no entanto eu tô vendo muita 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 muitos dirigentes eles não nenhum deles dos clubes estão querendo tomar a frente disso não está havendo uma liderança é não 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 tô observando isso e agora precisa surgir essa liderança de qualquer maneira já era para ter surgido e aqui em São Paulo no estado de São Paulo precisa surgir porque 31 de maio quantas dadas nós vamos ter nós temos o brasileiro também é eu acho que dá para encaixar eu acho que precisa reduzir o brasileiro eu acho que uma coisa importante o o Prédio quando se tem um caos assim instalado você começa a eleger algumas prioridades né é quais seriam as prioridades que nem o Claudinei falou o Claudinei tá numa situação difícil o Botafogo né é eu entendo no entanto por exemplo se o se o campeonato retornar em campo com com como ele falou é talvez com algumas equipes desfiguradas um jogador já foi embora outro chega mas são situações que você precisa aceitar no no ambiente de caos completo como quando se esse ano um ano atípico então isso não para mim isso não seria um problema vamos porque é este o problema então esse problema para mim estaria bem compreendido mas eu entendo também claro a posição do do Claudinei mas não seria um problema eu acho que abre-se de vagas inscrições aquele que saiu saiu e a camisa do clube continua né a história do clube ela 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 é perene pode sair um sai um treinador sai jogadora ou a história do clube está ali em campo né terminando um campeonato no ano dos mais difíceis nos últimos cem anos vamos dizer assim é em termos de saúde saúde pública sanitária então assim eu eu acho que precisa tomar decisão e essa decisão é temos como jogar antes de 31 de maio em São Paulo não mais o correto e pode ser prorrogado até 15 de junho 31 de junho não dá para prever enquanto enquanto tá existe a possibilidade até de lockdown né de se fechar tudo se proibir até mais então o ambiente não é propício para se pensar em treinamento não é pelo contrário ele tá ficando mais arredio mais distante desse cenário o o o Inter e o Grêmio voltaram tiveram que parar não voltaram de novo viu Tony não mas eles treinaram segunda tiveram que parar na terça não foi isso não 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 eles eles voltaram liberados aí no sábado governador Eduardo Leite cancelou os treinamentos só que por incrível que pareça hoje pela manhã o governador voltou atrás voltou atrás ouvido pelo secretário estadual de esportes que é o judó o ex-judóca João Derli e aí entendeu que é possível sim fazer os treinamentos do jeito que estão sendo feitos então a dupla Grenal vai continuar treinando vai continuar treinando então mas o Alexandre aí houve uma falta de diálogo antes né com o governador pô pô mas coisas assim que acontecem ainda no 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 Brasil que é brincadeira pô conversa com o secretário com o governador eles não se falam é que nem o silinho né Claudinei o silinho numa dessa aí do treinador falecido ele ele pegava chamava o governador chamava o secretário apresentava um ou outro aí pô é que ele fez comigo uma vez ele pegou o zagueiro que jogava comigo a gente tava tomando muito gol falou assim ó esse aqui é o Toninho tô tô apresentando que vocês parece que vocês não se conhecem agora ele aqui ó eu acho que faltou liderança também Toninho eu acho que tu pegou muito bem esse gancho aí faltou liderança no dia 16 de março se enfrentaram Guarani Ponte Preta em Campinas com portões fechados no dia 15 se enfrentaram Corinthians Ituano e no dia 14 São Paulo e Santos certo quando o futebol quando os dirigentes se reuniram no dia 17 ali houve uma pressa em parar ali ali pra mim foi um erro ali tu podia ter tocado as duas rodadas no meio de semana e no e até o outro final de semana acabando com a primeira fase é acabando com ou até quem sabe fazendo o primeiro mata-mata ali houve uma precipitação por causa da pressão a pressão que tinha que parar tudo ali não precisava parar ainda ainda não precisava parar tudo bem que eu tô voltando ao passado já se vão dois meses ok mas é bom te lembrar disso ali houve uma precipitação ali poderia ter jogado a penúltima rodada no meio de semana em seguida e no outro final de semana ter fechado a primeira fase poderia ter feito isso tranquilamente não tinha nenhuma determinação pra fechar pra parar nada então faltou liderança Toninho e agora concordo contigo também a federação tá em silêncio tá elogiando o presidente da federação mas ele não fala né publicamente ele é um silencioso e aí a gente fica com um grande ponto de interrogação muita gente batendo no futebol também que eu não concordo futebol não tem culpa do que tá acontecendo não tem culpa do que tá acontecendo a gente tem que respeitar os protocolos se a dupla grenal está treinando é porque em determinado momento eles estão respeitando os protocolos sanitários e de saúde também então é só é só isso que eu acho agora situação do Botafogo Clodinei alguma previsão de treinos ou é tudo residencial a gente tá semana passada no término das férias os atletas começaram a receber orientações para fazer treinamentos nas suas residências nas suas cidades né e essa semana receberam orientação para retornar Ribeirão e fazer as minhas atividades vamos fazendo atividades online né como todos os clubes estão fazendo os Cominentes e Palmeiras enfim Havaíla e Santa Catarina vamos ter esse protocolo né ver o espaço que o atleta tem para trabalhar na sua casa no seu local ali a gente poder adaptar é que eles estejam treinando né porque é uma coisa totalmente atípica você tá de férias 30 dias no final do ano você tá de férias você joga uma bola você joga um futebol você vai correr faz uma atividade alguns que moram em apartamentos pequenos são não tem como fazer um trabalho aeróbico por exemplo não tem como trabalhar então a gente acha que vão voltar uma condição física muito abaixo do que voltam geralmente em janeiro né e aí é a questão né a minha preocupação uma das preocupações que eu tenho querem que volte futebol mas é assim você volta a treinar num dia daqui a 15 dias tá em campo né sendo que lá na Alemanha no dia 6 de abril liberaram para voltar a treinar já tem mais de um mês não voltou o campeonato ainda né eu acho que a questão de treinamento com protocolo como você falou se consegue treinar né em grupos pequenos um individualmente em dois atletas você consegue treinar com protocolo problema essa necessidade que eles têm de voltar a treinar tem que jogar logo não tem que jogar logo tem que jogar quando for seguro que o jogo é que vai se for mais o contato físico mas no escanteio a bater um escanteio tem 16 dentro da área 17 como é que você fala para ficar um longe do outro né então agora o treinamento você é um local que você consegue controlar melhor o ambiente né então é a gente vai voltar com esse protocolo de treinamento online que é o que a gente né nos resta fazer o que todo mundo tá fazendo e aguardando como o Toninho falou em fevereiro de maio 15 de junho enfim quando é que quando liberarem para a gente voltar às atividades o Alexandre diga lá Toninho fica à vontade você me permite o Claudinei uma coisa interessante que eu li é muito importante a taxa de os os atletas da da Alemanha né foram testados no retorno as duas divisões o índice de contaminação foi de parece que 0.5 0.7 e o Flamengo deu 15 por cento só o Flamengo de todo o ambiente do Flamengo foram 15 a taxa de 15 por cento daqueles que foram testados deu deu então vamos pegar o Flamengo vamos colocar como uma média no Brasil vai uma média de 12 10 por cento não vai ser muito mais abaixo do que o Flamengo porque seria né então é é preocupante eu 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 não sei se seria o caso de 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 Inter e Grêmio estarem treinando já sabe mesmo com os mesmo com os protocolos nós estamos atrasados eu eu acho que independente disso Claudinei de 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 voltar a treinar eu acho que já poderia definir por exemplo cenário A B e C otimista realista pessimista ah se nós voltarmos a treinar dia 10 de junho vamos fazer o brasileiro um turno só com mata-mata entre os oito só esse ano e dá para terminar os estaduais dá para terminar os estaduais enfim cancela sul-americana eu acho que você começa a tomar qual que é a prioridade nos torneios sul-americanos foi a Libertadores então já começa a tomar algumas atitudes é isso que tá faltando porque não vai ter data para todo mundo já não tem mais correto né a FIFA já liberou a FIFA já liberou uma medida interessante que é a substituição de cinco né isso é interessante já ajuda o treinador então assim eu tô vendo até a FIFA algumas pessoas se mexendo mas eu acho que já poderiam ter feito um documento para se basearem os dirigentes se basearem numa numa voz uníssona isso não tá tendo tá muito solta um estado faz isso estado quando sai aquilo e na verdade a saúde é pública nacional o cara o gaúcho o gaúcho tem o mesmo risco que o paulista é assim Toninho só que com relação aos treinamentos assim tá se voltando ao treinamento com protocolos de teste né no Grêmio Diego Souza não voltou né então não chegou botou todo mundo lá para depois ah estão treinando em grupos de dois três depois a gente vai ver quem tá contaminado quem não teve contaminado os testes são feitos antes então Flamengo testou tinha um número x esse aqui não treinam não vou ficar no grupo e eu quem sabe bem treina né então tem um protocolo todo não é se voltar a treinar sem testar de qualquer jeito né tem que ter esse cuidado no Internacional não teve ninguém todo mundo passou então 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 tu colocou coloca um no Grêmio Diego Souza que ficou no Rio em quarentena e todos voltaram e no Internacional ninguém deu positivo todos deram negativo então é tu tem toda razão Toninho ó nesse ponto eu tô contigo eu tô contigo primeiro é o seguinte ó claro que a saúde é o principal tá todo mundo muito chateado com o que tá acontecendo no Brasil né são mortes diárias aí a gente lamenta demais né o Brasil nunca mais vai ser o mesmo o mundo nunca mais vai ser o mesmo Brasil mas para nós aqui a situação é sempre bem mais complicada até porque eu odeio falar em política mas nossos políticos hoje cada um só pensa em si cada um só pensa nos seus partidos certo e o povo que se lixe e vale para todos essa é a minha opinião respeitando todas as outras opiniões político para mim hoje é sinônimo de coisa ruim tu olha para o político hoje é o seguinte aí eu quero distância se ele vem na minha direção eu atravesso a rua qualquer um certo então eu acho que essa acho que essa é a questão hoje se pensa só só nisso né o São Paulo o São Paulo corneta o Amapá o Amapá coitado lá não sabe o que fazer né Manaus tá em briga com Brasília o Maranhão não fala com o São Paulo o Rio de Janeiro é contra a Bahia certo eu tô fazendo um quadro aqui mas é exatamente assim que a coisa funciona na Alemanha Angela Merkel fala certo o povo o povo respeita os outros políticos baixam a cabeça na questão de 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 país né e segue a vida tá todo mundo questionando ah mas como é que o futebol alemão vai voltar eles vão voltar porque eles são muito bons essa é que a realidade eles são organizados agora óbvio que a primeira rodada do campeonato alemão agora no fim de semana com nove jogos ela vai basear muita coisa vai ser realmente uma grande referência mundial se der tudo certo desses nove jogos os outros países virão atrás provavelmente agora se der errado em alguma das partidas né com algum jogador contaminado depois do jogo algum algum tipo de coisa assim aí tudo vai tudo vai para o debate de novo eu queria ouvir isso de vocês né tu tem toda razão Tony falta uma liderança esportiva mas é impossível hoje separar o futebol da política a gente tá perdido na opinião de vocês tá perdido assim é deixa eu começar aqui eu acho que a gente não pode ser usado como quem foi falar da entretenimento né como entreter o povo né tem que ver a saúde das pessoas que estão envolvidas né entretenimento a gente tem tido muita live aí nós estamos aqui fazendo uma live que acaba levando informação para as pessoas tem artistas fazendo live isso é entretenimento o cara tá sozinho na casa dele no ambiente controlado eu tô sozinho aqui o Toninho tá com a família ali você tá com a família enfim é isso é isso é entretenimento isso é levar informação agora sem querer voltar ao futebol só para poder ficar em casa assistindo televisão e alguma coisa para fazer eu acho no mínimo irresponsável né a gente tem que voltar com total segurança eu acho que na minha opinião é isso a questão política é cada um tá puxando para o seu lado né cada estado tem a sua realidade a gente sabe que a gente não pode é querer fazer uma coca de birra né não vou liberar para fazer birra com com esse ou com aquele a gente tem que ver o que é bom para o conjunto da população sua né o Tony fica à vontade Tony eu acho que isso teve uma uma participação muito forte do nosso presidente do país porque é independente de quem votou em quem né ele 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 no momento que que o país entrou na na pandemia ele não soube se comportar como um verdadeiro líder é isso é simples é muito fácil para mim então ele ele desuniu todo o país foi ele o discurso dele o discurso contra contra a ciência é um absurdo para mim né então você tem um um problema desse que envolve toda a sua população todos os estados todos os municípios e o líder máximo do país eleito pela maioria do povo ele começa a ficar briguinha com com até o oms com é querendo fazer para ver propaganda de cloroquina agora não fala mais quer dizer um cara sem nenhum norte não teve não teve nenhum momento dessa dessa para outro outro dia eu vou andar de jet ski com 10 mil mortos um absurdo então é aí tá falta de liderança aí aí o que que aconteceu não houve aquela aquela figura aglutinadora né o cara que tava fazendo isso era o Mandetta e ele foi mandado embora por ciúmes por 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 picuinha né tudo política tá tudo envolvido né então então assim é uma vergonha o que a gente vê no país na parte política o pretzel nessa agora agora a gente vê alguns alguns governadores tentando fazer o melhor dentro do conhecimento que tem agora uma coisa importante para mim eu acho que as datas vão diminuindo né o tempo vai passando as datas vão diminuindo mas é muito importante encaixar os finais dos campeonatos para na minha opinião é melhor reduzir o brasileiro e terminar os estados estaduais eu acho mais justo você tá entendendo porque senão vai ter um avalanche de questões críticas e vai ter um gente muita muita gente é sentindo injustiçada é se você não terminar os estaduais então o brasileiro são trinta e oito rodadas não vai matar ninguém se fizer um turno esse ano e voltar voltar em dois turnos o ano e uma coisa importante para mim que eu acho o pretzel terminar esse ano não não colocar campeonato terminando ano que vem eu acho que vai ser um ano tão difícil na memória da população que é preciso encerrar tudo nesse ano sabe sim interessante isso agora um estudo feito pelo meu colega paulo pires que trabalha na rádio bandeirantes no grupo bandeirantes de porto alegre ele fez um estudo muito legal se as competições voltassem agora no dia 24 de maio daria para jogar tudo tudo jogando quatro vezes na semana tudo até 30 de dezembro tudo estadual copa do brasil no meio de semana libertadores e brasileiro daria para fazer tudo isso voltando dia 24 de maio para fechar no dia 30 de dezembro isso não vai acontecer aqui já tá em quarentena até 31 de maio então a bola não vai voltar a rolar então tu tem razão toninho ou se muda a questão do campeonato brasileiro a libertadores pelo que eu tô sentindo vai ser cancelada junto com a copa sul-americana por causa das fronteiras dos países a situação realmente tá complicada e o brasil hoje é um dos piores países em relação a essa questão da 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 pandemia e os estaduais respeitando todo mundo mesmo com a vontade das federações talvez os estaduais sejam mesmo cancelados ou decretados aí os campeões através de canetaço ou ninguém vai ser campeão em lugar nenhum como a como a Holanda já fez lá no no seu país então vamos aguardar é o nosso bate-papo aqui com Claudinei Oliveira técnico do Botafogo de Verão Preto grande Toninho Sicílio que trabalha com futebol gestor e também técnico hoje só técnico Toninho posso te anunciar como gestor também já tem desde 2010 que eu saí do Palmeiras eu sou treinador né Alexandre assim é não me passa outra coisa pela cabeça mas é claro eu não sabe eu também recebi um convite de repente um convite interessante de um projeto bacana uma equipe grande eu não assim não falaria não assim tanto é que muita gente Mário Sérgio foi 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 treinador vida inteira depois foi gerente do Corinthians o Milton Cruz outro dia foi foi coordenador de São Paulo sei lá não vejo assim como impeditivo mas assim hoje a minha cabeça como treinador sim perfeito técnico Toninho Sicílio o José Maria Grilos boa noite Preto maior do esporte mito muito obrigado Vladimir filho manda boa noite Domicel Bertoldo saudade do futebol abraços de Rolândia no Paraná muito bom Hugo Leonardo Machado Dias pergunta para o Claudinei se a passagem dele pelo Santos você ficou chateado por ter saído da baixada Claudinei está te perguntando Hugo Leonardo Machado Dias. Oi Hugo um abraço assim cara chateado não sei se é a palavra né a gente esperava da sequência ao trabalho né o Prestes eu acompanho bastante meu trabalho no Santos em 2013 e a gente foi convidado para ser de equipe de uma maneira interina ficamos até o final da temporada o cenário não era positivo todo mundo colocava o Santos até com risco de rebaixamento e aí nós terminamos o campeonato em sétimo lugar e no final não foi suficiente para a gente permanecer e dar sequência ao trabalho mas assim só tenho a agradecer ao Santos me tornei treinador técnico do Santos foi atleta do Santos enfim o Santos me deu uma grande oportunidade de mostrar meu trabalho amigo nacional sou muito grato tenho muito carinho pelo clube gostaria sim de ter continuado mas entendo que o dirigente tomou a decisão que achava que era melhor para o momento do clube o Samuel Ortega Toninho sou seu fã o Edson Barque boa noite prestes abraço a todos vamos para outra ótima live o Diego Baços boa noite amigo prestes Claudinei Toninho prazer falar com vocês um abraço ao Rodrigo que haveria em Franca né e aí o Rodrigo te pergunta Toninho porque o Palmeiras não ganhou campeonatos na década de 80 e ele fala grande Toninho a fase dura né a fase dura né o Rodrigo boa noite olha eu subi em 86 e me firmei mesmo como titular em 87 né e saí depois da final de 92 contra o São Paulo foi praticamente meu último jogo voltei em 93 mas acabei sendo emprestado para o Botafogo do Rio Brasil então eu peguei essa essa fase difícil no entanto é em nada em nada diminui o orgulho de ter participado tantos jogos foram 270 jogos com a camisa do Palmeiras no profissional eu devo estar entre os 40 que mais vestiram a camisa e eu assim a gente eu gente queria muito vencer a gente eu eu que que subi lá da na base né sub 17 e fui subindo a gente queria muito tinha junto com os colegas que vim de outras equipes nós tínhamos uma 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 vontade muito grande de significava muito para nós eu já acho que a sapi do manga Ivan Zete toda essa turma né que que o Veloso então era uma turma que sentia bastante assim não não sentia ela é que tinha muita ambição pelo título acabei voltando tendo um título de de 2008 como gerente né é de futebol no paulistão e deixamos escapar dois brasileiros aí 2008 e 9 mas assim é o Palmeiras ele viveu essa época e ainda bem que ficou só ali né ele ele foi vencedor antes foi muito 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 vencedor depois mas no entanto nós nunca passamos é sempre tivemos boas equipes é muito muito sempre brigando lá em cima no brasileiro no paulista é Emerson Leão Tele Santana Carlos Alberto Silva enfim tivemos grandes treinadores né Caio Carpegiani então assim Jair Pereira enfim vários treinadores os treinadores o Castilho 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 que me deu a primeira chance você vê todos os treinadores vencedores né e mas não aconteceu passava perto difícil isso sabe a gente sofria muito porque às vezes era coisa que você não acreditava assim né algum detalhe uma bola na trave faltando cinco minutos campeonatos assim que oitenta e oitenta e nove mesmo para o Leão nós nós disputamos acho que acho que perdemos quatro cinco campeões jogos o ano inteiro nós perdemos um jogo no paulista perdemos para o perdemos campeonato com um jogo e perdemos quatro jogos no brasileiro oitenta e nove que o Vasco foi campeão a gente perdeu ali no final um jogo que não podia do Corinthians e acabamos ficando fora da 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 final então assim é foi por muito pouco assim nós tivemos todos os colegas que passaram por comigo naquela fase eles respeitaram muito a camisa isso isso todos os torcedores podem ter certeza com exceção de um outro vai às vezes tem um outro mas assim havia um ambiente muito voltado para conquista é não não é diferente você se forma na categoria de base de time grande Claudinei se transformou no Santos você você sobe para o futebol com essa mentalidade é ganhar só vitória interessa essa cobrança interna né então você carrega isso para para carreira como jogador como treinador enfim Claudinei sabe bem disso que ele 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 começou no Santos né Claudinei é isso Toninho isso a gente cria identidade com o clube né uma coisa que às vezes está faltando um pouquinho hoje a identificação dos atletas com o clube que a gente tinha no Santos você no Palmeiras que eu não cheguei a jogar no profissional do Santos você a gente acompanha a perda no Palmeiras né mas o Santos também teve uma geração de grandes jogadores que não conquistaram no Santos né não foram campeões no Santos acho que os grandes clubes de São Paulo todos passaram por isso por algum momento né lá de São Paulo que a gente acompanha mais de São Paulo que agora nesse momento Palmeiras passou por isso passou Santos passou mas isso não não qualifica a geração não quer dizer que os jogadores não eram competentes quantos jogadores desse time do Palmeiras não foram para a seleção brasileira não jogaram você não a carreira que você teve como atleta então quase não ter conquistado o título não pode desqualificar o que vocês fizeram o Diego Bastos te pergunta Claudinei uma mensagem especial a você se você não acha que tem que gerenciar melhor a carreira já que tem uma carreira curta e com muitos clubes no currículo ele te manda um abraço né Pô Diego um abraço cara eu gostaria de ter só um clube no currículo tá até hoje no Santos tá até hoje Novaí que eu fiquei um ano e tanto Novaí ali direto tem poucos jogos mas a cultura nossa que é essa né aí é eu assim não tenho não tenho condição de ficar quando sair do clube ficar um ano um ano e meio sem trabalhar tirando o ano sabático eu não tenho essa condição então vão aparecer as oportunidades a gente as que a gente acha que são interessantes são viáveis a gente acaba aceitando né o Toninho deve ter passado por isso algum momento também é não é vontade do treinador mudar de clube né eu por vontade de mim eu mudei de clube duas vezes né nesse tempo todo aí o resto a gente acaba abraçando o projeto fazendo o que foi combinado aí você perde um jogo a bola bate na trave você perde um tênalti e você é demitido né então não é por vontade nossa não a gente queria ficar que nem a Europa lá três quatro anos no mesmo lugar seria ótimo pra nós pra família né seus filhos não tem que mudar de escola toda hora mas infelizmente no nosso país aqui é nossa cultura é complicada o Josias Santos boa noite senhores sou de São Bernardo do Campo não perco por nada esse programa show o André Cepeda lembra aqui ó Toninho xerife Márcio Rossini pelo Santos xerife a Gilson pelo Corinthians xerife hoje não temos mais essas referências você era xerifão Toninho com a faixa faixa de capitão aqui aquelas faixas grossas né aqui no braço hein é eu 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 fui um pouquinho pouquinho assim um pouquinho mas o Márcio Rossini foi mais batia o Márcio Rossini hein nossa meu pai do céu eu 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 acompanhei o Márcio cinco eu tava no Juvenil do Palmeiras eu acho que o Claudinei é de meia sete meia-meia né meia-nope meia-nope é gato hein ah 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 obrigado obrigado e eu e eu e aquelas semifinais de oitenta e três você lembra Pretzel de Santos Atlético Mineiro e Santos no Morumbi eu já era juvenil do Palmeiras e ia assistir e eu vi ao vivo né o Márcio Rossini contra o Reinaldo uai eu eu era fã do Rossini assim assim eu gostava ele e Toninho Carlos e o Márcio ele tinha aquela imposição do zagueiro né aquela presença né Claudinei aquela aquela além de outros zagueiros Rondinelli eu gostava muito Luiz Pereira os meus ídolos mesmo foram os três que eu mais admirei né como zagueiros Rondinelli Luiz Pereira e pô me fugiu o nome o Canavarro opa o Canavarro é um monstro né de que eu vi jogar agora os três que eu mais e o Tressó também um francês nossa Marius Tressó espetacular esse zagueiro não tem tanto nome no futebol mundial mas quem é do futebol sabe quem é Tressó jogava demais assim né mas o mas essa 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 pecha do do xerife é quando quando você tem mais é usa muito a imposição física também a você você ocupar o seu espaço ali né eu 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 me considero um pouco nesse sentido porque eu dependia muito disso eu não tinha muita técnica eu era mais eu era mais na posicionamento posicionamento meu era muito bom eu tinha essa leitura do jogo e tinha que estar bem fisicamente sim porque senão não 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 conseguia jogar Márcio Rossini jogou no Inter em 90 acompanhei ele lá também em Porto Alegre jogou no Internacional também um abraço ao Fernando Sanches Hugo Leonardo Dias acha que o Santo André é o campeão parabéns pela campanha do Santo André um abraço ao Celso o Walter Vieira te pergunta Claudinei a gente vai debatendo e fazendo esse bate-bola se você trabalhou com o Rodrigo na base do Santos e quem tem mais potencial o Rodrigo ou Vinícius Júnior? Então eu não trabalhei o Rodrigo quando eu saí do Santos em 2003 ele tinha 12 anos né então não não cheguei a trabalhar com o Rodrigo vi alguns jogos dele em loco inclusive Vinícius Júnior também eu acho que hoje é difícil definir qual dos dois é melhor acho que a gente tem que dar um tempo para eles lá na Europa ver quem que vai ter uma carreira melhor eu não sei sinceramente sendo sincero não tenho como avaliar seria injusto a minha parte dizer que esse ou aquele é melhor não tem uma opinião formada acho que os dois são grandes jogadores e vamos ver como é que vão desenhar suas carreiras. Ô senhores hoje o Corinthians anunciou em nota oficial que não quer mais jogar aos domingos e nem à noite depois que perdeu uma causa na justiça trabalhista para o Paulo André que o Paulo André cobrou né o adicional do domingo que está na lei está na lei trabalhista se você trabalhar quatro domingo você tem que receber dois se você trabalhar feriados de acordo com a lei trabalhista na carteira assinada você recebe o valor dobrado isso está na lei está na lei então o Maicon ganhou do São Paulo a questão de adicional noturno e essa questão de domingos e feriados e o Paulo André ganhou do Corinthians duas ações trabalhistas vitoriosas nesse quesito está na lei agora pode ser discutível pelo que os jogadores ganham aí sim eles cobrarem isso na justiça isso é outra questão então a pergunta aqui do Gladson Galgani galera boa noite o que vocês acharam da decisão do Corinthians não jogar mais aos domingos à noite e meio de semana eu acho que isso não vai passar apenas uma marcação de uma posição mas Toninho vocês dois que foram jogadores você acha justo o clube ser punido hoje na questão trabalhista porque o jogador jogador joga aos domingos trabalha aos domingos e também aos feriados e jogos noturnos olha me surpreendeu o Paulo André pelo que eu pelo que eu vejo dele né já quis contratá-lo inclusive ainda bem que ele não foi porque acabou sendo campeão mundial pelo Corinthians ele tava para sair eu gosto muito dele participou do do movimento bom senso com como protagonista é mas eu 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 particularmente jamais entraria contra um clube alegando isso eu jamais entraria e se o clube me deve fundo de garantia salário bicho premiação bônus entro na hora que isso é falta de respeito com o profissional agora para mim eu não sei a opinião do Claudinei mas assim eu jamais nunca entrei jamais entraria tem gente da minha época que entrou contra o Palmeiras alegando isso é anos e anos é só um absurdo assim me desculpa eu preciso trabalhar precisa ainda de receita mas assim não eu não faria isso não eu acho errado tá claro que você vai ser jogador profissional você vai jogar os domingos vai jogar a noite inclusive tá na lei Pelé tá no contrato que se assina né Claudinei tem ali algumas 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 alguns mecanismos não 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 sei se não 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 sei nem como o juiz dá um ganho de causa nesses nesses critérios né não em outros mas nesses e não sei se se ele ganha lá na frente viu mas não tô defesa eu fui presidente do sindicato já o Claudinei sabe disso pô mas o que é justo é justo gente pô desculpa pô você vai ser jogador aí entra na justiça lá na frente depois que parou saiu do clube é que jogou domingo é piada pô desculpa Paulo André que é um baita cara tem o direito dele respeito mas eu não concordo Claudinei eu concordo exatamente que o Toninho falou e até citar isso lembrar que o Toninho tá falando com um cara que liderou o sindicato da Terra de São Paulo por muito tempo aí né então tá falando com embasamento eu acho que a gente a profissão que a gente escolheu tem seus ônus e seus bônus você sabe que não vai ter domingo não vai ter feriado né mas muitas vezes você tem dois dias de folga muitas vezes vezes você você não trabalha oito horas por dia né você tem tem as contrapartidas então é como você frisou o pretzel é pode até ser legal mas não é muito moral né é meio imoral e se cobrar um negócio na minha opinião também não tem nada contra o Paulo André contra quem entrar contra o Maicon enfim então tem suas carreiras aí mas eu acho difícil que ganhe assim não lá na frente se ganhar vai criar uma jurisprudência muito perigosa não vai ter como como se levar isso aí imagina hoje o nível de salário que esse cara tem tem que ficar no meu cara cobrar isso aí todo mundo quando sair do clube cobrar isso os clubes vão não vão ter condição de sobreviver eu acho eu acho que o debate é esse o jogador de futebol ele já tem muitos benefícios para ele contestar esse tipo de coisa e o Toninho vocês dois estão cobertos de razão pô o cara o cara não sabe que vai ter que jogar os domingos e vai ter que trabalhar em feriado isso aí isso aí já tá lá no contrato inicial pelo valor pelos valores que eles ganham além dos benefícios também que a gente sabe muito bem né por exemplo em concentração eles não gastam um centavo ah mas tem que concentrar sim estão a serviço do time mas eles têm tudo à disposição na concentração é uma série de coisas tá tudo dentro do contrato cada um defende o seu agora por exemplo nas categorias jornalistas jornalistas trabalha feriado e trabalha domingo isso pela lei você recebe dobrado com carteira assinada isso é absolutamente normal dentro da legislação tem outras categorias também trabalha domingo e feriado de uma maneira absolutamente normal eu trabalho domingos desde 1991 lá se vão aí qual é a conta aí me ajudei 29 anos é 29 anos eu não posso reclamar agora que eu sabe mas mas quando tem carteira assinada tá na lei quatro domingos trabalhados você recebe dois é assim que funciona e feriados você recebe dobrado pela lei pela lei o Ricardo Pires diz que o Toninho de merecer ter ficado no Palmeiras em 93 para ser campeão ou eu osso durante anos e na hora do filé não estava é um injustiçado você se considera não ter ficado no grande time da Parmalat você foi titular no primeiro time da Parmalat mas aquela máquina de 93 94 você não estava mais é noventa e Ricardo né Ricardo Pires ou Ricardo boa noite Ricardo é obrigado aí pela sua consideração cara porra isso aí a gente escutar isso depois de tanto tempo né recompensador na verdade é o seguinte eu fiquei chateado hoje hoje eu não teria pedido para sair mas eu eu fiquei no final de 92 a gente já tinha um time bom o César Sampaio Mazinho Evair Cuca e nós perdemos São Paulo do Telê 92 e aí só que naquele ambiente de decisão aconteceram algumas coisas que eu não concordei assim sabe de divulgação desnecessária de contratações no momento errado eu achei que foi uma infantilidade por parte da da patrocinadora bem 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 comportamento muito assim que eu jamais fiz como dirigente por exemplo eu esperava determinado tempo não vazava nada sem problema nenhum acho que eu acho que eu não eu me chateei com aquilo lá junto com a com a derrota da final e acabei querendo sair assim conversei com a diretoria né numa boa né tinha sempre então assim foi uma opção minha eu sempre assumo bem bastante isso aí uma opção aliás talvez tenha sido a decisão mais errada da minha carreira mais errada da minha carreira porque eu tinha ido para seleção em 90 sem 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 ganhar título né e ali o Palmeiras foi bicampeão não sei se eu não seria titular né mas o Palmeiras foi bicampeão brasileiro antes de uma copa né e eu tinha sido convocado na primeira relação pós copa de 90 ou seja eu tava na lista para 94 vão dizer assim né eu tô dizendo assim inicialmente mas não o ciclo tu tava no ciclo é aí acabei tendo para o Botafogo pensando um um pouco nisso é futebol carioca mas a coisa não aconteceu o Carioca o Botafogo naquela época tinha um time é glorioso assim mas mas é muito sem dinheiro a coisa diretoria bacana Carlos Alberto os treinador tudo mas não a coisa não andou muito bem enfim a saída do Palmeiras foi uma coisa até que não culpa a diretoria de maneira nenhuma nesse sentido de de me fazer sair mas mas eu acho que eles erraram em dezembro em novembro próximo da decisão nas terminais acho que erraram bastante algumas coisas que eu vou me reservar a manter comigo por questão de ética aí perfeito o Ricardo volta aqui ó não sei se ele sabe disso mas lembro que muitos diretores e funcionários do clube em 93 lembraram do Toninho na festa do título que legal o Marcelo Marques Toninho Sicílio foi o melhor diretor de futebol do Palmeiras eu achei ele muito bom eu quero fazer aqui ó grandes entrevistas mas dava a cara para bater não ficava que nem os executivos de hoje que se escondem dentro do vestiário quando o time ganha eles passam na zona mista quando o time perde eles somem aí eles fogem da imprensa executivo tem que estar à disposição da imprensa hoje quer trabalhar em grande clube quer trabalhar no Botafogo de Beirão Preto que é um clube seríssimo de tradição tem que estar pronto para dar entrevista para dar explicação só aparecer na hora da vitória né banho tomado e tudo saindo com os jogadores que ganharam aí isso é uma barbada o Toninho estava toda segunda-feira ganhando ou perdendo ele ia lá para entrevista para conversar com a imprensa parabéns pela tua postura Toninho parabéns obrigado Alexandre é o dever do executivo né é inclusive você tem experiência no futebol conhece o clube na crise que você tem que atuar no momento de derrota três derrotas ou ou um problema contratual com algum jogador ou um jogador uma disciplina é você que tem o conhecimento para liderar isso senão às vezes o diretor um diretor Claudinei sabe disso às vezes um diretor estatutário que não bem intencionado mas não tá acostumado acaba piorando a situação tá alterando a gente já sabe o que né precisa não tem como é eu acho que essa função inclusive o Claudinei falou de uma pergunta que tá ao Claudinei o Alexandre a só aproveitando desculpa sobre ele ficar tem muitos muitos times no currículo é preciso qualificar melhor os diretores executivos de futebol eu não tô criticando eles eu tô tô ajudando por exemplo hoje para o Claudinei trabalhar na série A e B ele precisa ter feito a licença ao executivo nada é exigido nenhuma formação e é ele que decide a gente ou a nosso futuro então ele nós temos grandes grandes dirigentes já trabalhei com com muitos excelentes é no entanto a a a formação dos executivos de futebol ou coordenador técnico enfim é aquele cara que aconselha o presidente que faz a leitura do que tá acontecendo no vestiário para o presidente vai decidir esse esse profissional ele precisa ser mais qualificado ele precisa ter mais é é é preciso exigir dele uma formação melhor porque também a gente fica de dez time que o Claudinei passou com certeza em em sete seis eu acompanho a carreira dele é não precisava trocar poderia dar um jogador a mais para ele é esperar uma recuperação de um jogador lesionado que ninguém observou isso para o presidente e principalmente Alexandre você sabe disso está na 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 imprensa você é da imprensa suportar a pressão no momento difícil e esse é o que mais difícil a gente acha o cara entrega entrega o treinador sendo que às vezes não é o mais justo você tá entendendo então o executivo se há motivos para você se você gosta do treinador e acredita você tem que segurar o cara e apresentar uma uma alguma alguma solução ó você quer um auxiliar diferente quer um não é só jogador não tem jogador para contratar estamos sem dinheiro não é só isso vamos vamos fazer um protocolo diferente para para concentração o que que você precisa vamos concentrar um dia antes é quem que tá tipo posso agir ali com dois três líderes do grupo para saber o que tá acontecendo o executivo não é só contratar e mandar embora o jogador contratar treinador não é só isso é gerir gerir é apresentar soluções na crise a primeira coisa não pode ser mandar mandar o treinador embora tem que ser a última coisa o Toninho hoje tu só quer ser treinador mas a tua na tua veia também corre forte a gestão eu tenho certeza disso olha aqui ó o Ivan Izzo boa noite dois amigos excelentes profissionais debate de alto nível sem omissão de posicionamento parabéns o Ivan também a grande figura o cara que se posiciona também isso eu gosto muito dele o Claudinei você tá trabalhando hoje num clube que virou uma SA né com um projeto aí de 20 anos 20 30 anos com o Gustavo Vieira o sobrinho do Raí filho do Sócrates como investidor o Adalberto Batista ex-dirigente do São Paulo como investidor e o Léo Franco como uma espécie do executivo né então você tem um conselho de gestão aí que você tem pessoas escolhidas pelo próprio Botafogo e também pessoas que investem no clube tá sendo bom trabalhar nesse modelo porque o seguinte a entrevista do Gustavo Vieira para mim foi excelente só que os os torcedores do Botafogo começaram a me xingar e a xingar o Gustavo também dizendo que isso não tá funcionando no Botafogo e a torcida não tá gostando eu não moro em Ribeirão Preto mas então gostaria de te ouvir sobre isso por favor. Em primeiro lugar retribuir aí o cumprimento do Ivan mandar um abraço para ele grande grande amigo nosso aí e com relação ao Botafogo assim eu eu tive pouco tempo para entender né eu já cheguei no olho do furacão né o time fazendo uma campanha ruim então as cobranças vinham acontecendo e agora que a gente tá entendendo mais a questão da gestão como funciona essa questão do conselho gestor mas é sempre gera isso né pela tradição do Botafogo né um clube tradicional como qualquer outro clube do interior de São Paulo com a tradição que tem o Botafogo agora que vem uma ideia diferente né enquanto estão vindo os resultados as coisas são aceitas de uma maneira tranquila agora os resultados começam a não aparecer aí se começa a se invocar né a questão poxa estão vindo aqui para cuidar do meu clube né porque não é administrar o meu clube nosso clube no caso dos torcedores mas a gente tem que se entender que o Gustavo é um cara que tem uma história muito ligada com o Botafogo né o Gustavo como você falou filho do Sócrates sobrinho do Raiz né hoje a gente tem na comissão técnica o Regis que é o nosso auxiliar técnico fixo do clube e foi jogador da Ponte Preta aquele volante você lembra do Regis volante da Ponte Preta o Paulo Regis é o maior atilheiro da história do Botafogo Antônio então tem pessoas aqui as pessoas que estão no entorno são ligadas ao clube então todos estão querendo o melhor para o Botafogo é lógico que essa compreensão desse processo né às vezes até mais fácil vai ser de eu que tô chegando agora para compreender do que o torcedor que já já vive o Botafogo mais tempo a gente tem que entender a opinião de todos mas assim eu posso falar da minha parte que a gestão tá sendo realmente sendo muito boa muito profissional né de muito diálogo e isso aí para nós é fundamental muito bom grande de Sidney Fraioli abração Paulo André foi um fanfarrão deveria jogar no Juvens que só tem jogo de dia vocês são são feras essa é boa o Bruno Urives apesar de estar na lei um juiz do trabalho deve reconhecer que as competições esportivas são no domingo eu como advogado acho ridículo um magistrado dar ganho de causa nesse assunto interessante essa também o Alessandro Sampaio ironiza o Corinthians está devendo meio mundo e querendo se impor essa é outra coisa uma coisa não tem nada a ver com a outra mas o ele realmente está numa situação financeira difícil o Walter Vieira lembra que o Paulo André e o Maicon ficaram com alguma mágoa dos respectivos clubes Corinthians e São Paulo e ficaram menos isso eu sei porque eles ficaram menos inclusive eu estava no último jogo do Maicon com a camisa do São Paulo foi em 2015 foi contra o Capivariano no campeonato paulista no Pacaembu e eu achei uma perseguição sistemática lamentável bom jogador cada vez que ele tocava na bola o estádio cair em cima dele o jogo foi 4 a 1 para o São Paulo três gols do Pato e cada vez que ele tocava na bola a torcida vaiava o Maicon de uma maneira bem justa daqueles jogadores muito bons que são perseguidos do nada sim são perseguidos do nada e eu realmente não consigo entender o Ricardo Melo igual Casemiro é verdade o Casemiro igualzinho tu tem toda razão o Ricardo Melo preto seu Toninho brigou muito pelo Palmeiras tanto jogando como dirigente tanto jogando como dirigente esse é palmeirense abraço Toninho eu já disse eu gostaria no preto seu futebol clube se eu fosse um time viu Toninho tu seria o meu executivo também sem nenhum problema obrigado o Carlos Tavares te pergunta Claudinei o que você tá achando do momento do Gabigol ah fantástico né a gente fica feliz aí pelo sucesso dele o menino criado lá no Santos a gente trabalhei com ele já no profissional não trabalhei com ele na base em 2013 né e o primeiro gol dele com o profissional foi no jogo pela Copa do Brasil o Santos e o Grêmio ele já falou isso eu já falei em outros momentos também você acompanhou que ele já tá lá no dia inclusive ele não tava nem convocado quem tava convocado era o Vitor Andrade o Vitor Andrade tomou um remédio não pôde ir pro banco o Gabigol saído lá pra oração pro participar daquele momento antes do jogo e como o Vitor Andrade tomou um remédio a gente colocou o Gabigol no lugar dele na relação ele o Gabigol na época tinha 16 pra 17 anos e ele entrou e fez um gol contra o Grêmio né na vitória nossa lá então foi o primeiro gol dele como profissional eu era o treinador então fico muito feliz é um cara muito gente boa trabalhadora a gente sempre se encontra nos jogos ele vem complementar vem dar um abraço e a gente deseja todo sucesso pra ele né ele ficou ali dentro perto e o próximo da área ali realmente ele é um jogador diferente a finalização dele é impressionante Diego Baços Toninho te pergunta hoje quem você considera o melhor executivo do futebol brasileiro vai ser boa hein eu trabalhei com dois e gosto muito dos dois eu trabalhei com os dois no mesmo time logo quando eu saí do Palmeiras em 2010 início de 2010 eu peguei o Grêmio Prudente e esses dois executivos jovens eu já gostei muito deles há 10 anos 2010 2020 10 anos e eles tiveram uma carreira muito consistente um é o Diego Serre que está no Bahia e o outro é o Rodrigo Pastana que tem inúmeros acessos da série B para A com trabalhos Criciúma Guarani enfim vários times ele já subiu é tem quatro cinco acessos aí eu não me recordo Paraná Paraná e Curitiba Paraná é difícil é por causa daquele problema financeiro Paraná então ele Curitiba também agora recentemente o Rodrigo e o Diego Serre para mim né que eu trabalhei com os dois são os dois dos melhores e o Diego Serre só tem um defeito viu gosto muito tô sempre em contato com ele ele me atende me responde mas odeia dar entrevista executivo tem que dar entrevista também ele odeia aparecer odeia odeia dar entrevista odeia dar entrevista mas eles eles têm uma coisa em comum que é importante eles conhecem muito eles gostam de ver jogos de divisões menores eles eles gostam desse trabalho sabe Claudinei é uma é uma coisa que ajuda muito o treinador né nessa hora quando você tá precisando perde um jogador é então eles são muito trabalhadores e gostam do que fazem são dois bons executivos um abraço ao Giovanni Rocha ao Jesus Guerreiro muita gente participando tem várias perguntas interessantes ô Claudinei o Lucas e o Robson da Silva estão te perguntando por por que você passou rapidamente por esporte chapecoense cara o esporte a gente assumiu esporte no campeonato brasileiro ali a gente fez um ótimo trabalho até a parada da copa do mundo chegamos a ficar em oitavo acho que em oitavo lugar ou sétimo na parada por aí é vencemos o Palmeiras aquele ano foi o único time que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque foi esporte dois gols do Anselmo três a dois isso aí foi o grande segredo nós perdemos o Anselmo né o Carilho foi pra lá pra Arábia pra Ueda e contratou o Anselmo que era o nosso principal jogador e durante a parada da copa como a equipe vinha fazendo uma boa competição a gente chegou a nos reunir pra tentar trazer algumas festas mas como as coisas estavam caminhando bem a direção ficou meio é irredutível em contratar e reforçar o elenco né e na volta na volta da retomada a equipe teve dois, três resultados aí quatro negativos e no esporte eu que optei por sair na verdade pelo bom relacionamento que eu tinha com a direção com as pessoas que estavam lá eu achei que eles quis deixá-los à vontade eu acho que eles não iam fazer a troca naquele momento mas eu quis deixá-los à vontade eu achei que foi depois de uma derrota contra o São Paulo lá na área do retiro que eu optei por sair a Chapecoense a gente chegou lá faltando nove rodadas pra acabar a Série A de 2018 livramos o time do rebaixamento uma grande festa né, que ninguém esperava mais iniciamos o ano seguinte com o compromisso de tentar reduzir os custos investir na, aproveitar a base e a gente vinha fazendo exatamente isso né, a gente botou jogava no sábado ou domingo com a equipe principal na quarta-feira a gente botava dez meninos da base, vinte relacionados tinha três, quatro, cinco em campo e a gente estava levando a cinta um segundo lugar no catarinense mas ficam quatro aí perdemos o jogo pro Joinville em casa aí naquele aquele pós-jogo ali a torcida acho que pressionou não sei a direção acabou resolvendo trocar né eu acho que o restante do ano da Chapecoense no passado mostra que a troca não foi não foi salutar pro clube né o clube acabou amargando um rebaixamento na Série A mas são clubes que eu tenho muito carinho o esporte eu voltei um pouquinho depois lá com o Paraná e pelo pouco tempo que eu passei no esporte o torcedor me aplaudiu quando eu entrei na lei do retiro então isso é uma coisa pra mim muito marcante eu já voltei em outros lugares onde eu trabalhei muito mais tempo e fiz muito mais até e não teve esse reconhecimento que eu tive do torcedor do esporte então é um clube que eu penso um dia em voltar a trabalhar justamente pra poder retribuir esse carinho do torcedor uma hora de live que coisa maravilhosa nem parece uma entrevista não é uma entrevista que é um grande bate-papo e eu fico muito feliz que a gente não sente o tempo passar e é assim que é bom mesmo eu sei que o Toninho tem um compromisso o Claudinei também precisa trabalhar a gente já vai liberar vocês mas nós vamos fechando aqui com algumas questões interessantes primeiro eu vou mais três vou colocar uma rápida pra vocês eu entrevistei o Fernando Diniz na quarta-feira passada lá no Esporte Interativo e aí eu perguntei pra ele se ele acharia justo o Santo André ser proclamado campeão paulista no caso do campeonato não ser retomado então eu coloco pra vocês dois primeiro pra você Claudinei você acerta hoje por fax por e-mail por whatsapp ninguém cai o Santo André campeão você topa essa? não rapaz essa pergunta aí tem que ser feita pra diretoria eu não posso entrar nessa seara não a gente tem se reunido ali a gente tem que ver a questão que envolve a parte financeira de se terminar ou não o campeonato então a gente tem que nessa aí eu vou ter que ficar em cima do muro eu acho que uma coisa retomando lá um assunto que o Toninho tocou do brasileiro reduzir o brasileiro o grande problema de reduzir o brasileiro é a questão financeira porque a detentora dos direitos de transmissão tem direito de 38 rodadas pra passar se o campeonato tiver 20, 22, 24 rodadas eles vão reduzir isso e aí eu não sei como que se encaixa esse lançamento do Flamengo do Corinthians enfim falando dos que ganham mais aí que precisa entrar o CBF gente eu falo da parte dos clubes eles vão pensar isso mas aí eu reparto a sua pergunta aí pro Toninho o Toninho o Santo André é campeão pra você no caso da bola não voltar mais a rolar? eu acho que deveria nada valer esse ano eu acho que ninguém sobe ninguém cai a campanha do Santo André é maravilhosa do Paulo Roberto a gente sabe disso em outros estaduais algumas equipes mas não é justo vamos dizer acho que não é justo é muito forte jogaram mais de 90% do campeonato tudo bem mas poderia essas duas três rodadas que restam duas rodadas pode decidir muita coisa e elas não vão ser jogadas então eu acho fica uma sensação de que poderia haver uma injustiça nesse meio todo sabe então eu preferiria que se fizesse um outro campeonato ano que vem vamos dizer caso caso não tenha o ideal é terminar em campo sim caso no caso realmente não dê pra pra jogar o Felipe Cândido pergunta pra vocês porque que os treinadores reclamam que os clubes não dão tempo suficiente pra eles desenvolverem trabalhos mas aceitam trabalhos tapa-buracos entre aspas como o Zé Ricardo no Inter é verdade o Zé Ricardo foi contratado pra 11 jogos sabendo que o que o Eduardo Cudê já estava contratado e topou e topou então coloco pra vocês como é que vocês veem esse tipo de pergunta né o Presto essa questão do Zé tem um cenário diferenciado que é a questão do Rodrigo Caetano né o Rodrigo Caetano deu oportunidade com o Zé Ricardo no Flamengo eles tiveram um bom contato lá e o Rodrigo entrou em contato com o Zé e solicitou o Zé Zé dá pra terminar o campeonato aqui pra gente e eu acho que foi muito isso a questão dele com o Rodrigo Caetano de confiança de de se colocar à disposição de ajudar um cara que lá atrás talvez tenha ajudado ele eu acho que foi muito em cima disso eu acho que no caso específico do Zé Ricardo ele poderia ter ido lá deixado uma boa imagem e uma porta aberta pra voltar como fez né pra voltar no Inter lá na frente acho que ele aproveita uma oportunidade além disso vai muito da condição financeira do treinador da vida dele né a gente nunca sabe a gente tem que respeitar isso porque às vezes a pessoa tá precisando ou o entendimento dele a vida passada dele as dificuldades que ele enfrentou ele não pode perder oportunidade de emprego nenhuma não é fácil a vida no futebol é muito treinador pra poucos clubes né então eu entendo não vejo problema eu acho que isso eu entendo a questão do nosso ouvinte do nosso telespectador internauta né na verdade internauta desculpa mas assim eu acho que uma coisa não tá relacionada com a outra eu acho que o treinador precisa trabalhar ele precisa trabalhar ele recebe uma uma oferta do Inter ainda né então você você aceita trabalhar nessas condições se você de repente tem uma carreira não é o caso do Zé ainda não é o caso do Zé o Zé tá em busca da afirmação né tá bem melhor que eu vamos dizer mas assim ele ainda tá em busca da afirmação eu acho que eu entendi ele pegar não vi problema não é mas eu posso dizer pra vocês com a minha experiência do Sul lá se queimou se queimou muito feio muito feio porque o time ficou muito mal apesar de ter chegado só chegou na Libertadores pelo decréscimo dos outros e também o time jogou muito mal em dois jogos fundamentais e principalmente o Grenal onde o Inter foi amassado pelo Grêmio não viu a bola e isso conta pra um treinador que mesmo assim é chegue pra fazer 11 jogos com um amigo lá no caso o Rodrigo Caetano o Leandro Santana só quem não entende nada de futebol cravo o Santo André campeão essa é uma opinião dele o Sidney Fraioli te pergunta meu caro Toninho o que você tá achando do Thiago Nunes no Corinthians eu acho que o Thiago tá passando um pouco do que eu vivenciei de perto o Caio Júnior no Palmeiras eu era gerente de futebol e o Caio 2007 como? 2007 lembra? isso o Caio era o primeiro clube grande dele assim o Thiago passou já pelo Atlético que é um clube é puxa hoje vamos dizer que tá na prateleira de cima do futebol brasileiro mas a história não dá pra falar com o Atlético vamos falar dos 12 grandes em termos de história senão os caras do Atlético já cheio de mimimi também a gente já entende o Atlético é gigantesco a gente já foi lá conhece o CT a administração do Petral é uma das melhores do Brasil enfim mas é difícil número de torcedores toda aquela história e ele a pressão é diferente né e o Thiago pode ser que o que que eu vejo ali no Corinthians que talvez fosse interessante Alexandre me diz rapidamente quem é o gestor do Corinthians gestor gestor hoje teria que ser o do William Monteiro Alves quem é o executivo de futebol é teria que ser é o Wilson que é o gerente o exagueiro é então eu acho que com o Thiago poderia ter sido contratado alguém para para que conhece melhor o futebol o Paulista para dar um pouco de suporte não que ele não eu estou achando que ajudaria ele não que ele não vá dar conta aconteceram algumas quedas agora da Libertadores está mal no Paulista realmente ele não tem time para isso está em débito isso está a gente é treinador é colega de trabalho isso não é antiético eu falar porque isso é a realidade correto? é a realidade agora eu acho que talvez se eu fosse no Corinthians levá-lo pode ser que eu trabalharia nesse sentido de apresentar para ele propor dois, três nomes olha esse cara aqui conhece o clube vai ser meu assistente técnico permanente o que você acha desse nome é interessante ou o gestor ou o executivo o diretor porque o Duílio ele não tem eu gosto do Duílio o pai dele tem uma história no Corinthians maravilhosa enfim mas ele não pode estar ali dentro do vestiário toda hora ele tem outras coisas para fazer parte política eu estou dizendo o cara da bola mesmo que tenha sido possivelmente ex-jogador com uma ascendência no Corinthians eu não sei se seria fácil achar no entanto acha eu acho que isso faz falta não estou criticando o Wilson mas a falta de experiência é preponderante não tem como só você passando os anos que você se torna um grande dirigente ou o Wilson tem condições de chegar falar para o Thiago um dia eu falo Thiago deixa que eu quero falar que esses caras aqui trancaram hoje ele tem esse pulso? não tem não tem e isso precisa ter no vestiário do diretor não é só do treinador precisa ter cobrança tem uma palavra que existe se não tiver cobrança permanente perene sabe quando você chega ao clube e ali se respira cobrança metas precisa chegar aqui precisa chegar ali aqui é Corinthians aqui é São Paulo isso aí precisa ter precisa existir precisa ter trabalhado fomentado eu acho que isso falta um pouco entendeu? e acho que o Thiago ainda não tem eu acho que falta você poderia ter sido ajudado melhor porque a parte tática técnica dele é exuberante ela é você percebeu isso nos trabalhos dele no atlético a parte tática até a leitura de jogo trabalho você via uma equipe jogando uma equipe trabalhada pelo treinador então isso ele já provou já mostrou já ganhou títulos enfim mas talvez a parte estrutural de você aguentar uma pressão aqui é assim o outro time é desse jeito aqui é diferente uma cobrança junto ao elenco de repente mais forte talvez não seja o perfil dele mas precisa algumas coisas nesse sentido muito boa a tua posição é claríssima e acho que o Thiago Nunes era a bola da vença na virada do ano era considerado o grande nome como treinador isso acho que é inegável isso acho que é inegável se já respondeu muita coisa Claudinei sobre outros times e tal mas eu gostaria de ouvir a pergunta do GamerTV você acha que os treinadores são unidos? cara assim não estão unidos nem jogadores são unidos nem treinadores são unidos é difícil como o Toninho falou nós temos poucos clubes pra muita gente trabalhar então assim existe amizade alguns mais eu tenho amizade mais com o Toninho que a gente jogou junto mas assim união é difícil você falar uma classe muito grande o Brasil é muito grande os jogadores não são unidos os jogadores foram se manifestar com relação a Covid essa semana ou semana passada através daquele vídeo não foi por causa da Covid foi por causa do projeto de lei que vai tirar que é tirar alguns direitos deles então aí eles se uniram mas assim eles se uniram e os lá da da série A3 no caso de São Paulo ou da série D do brasileiro outros que não tem divisão né então a gente tá tem um grupo de treinadores a gente tá procurando através da FBTF ter uma unidade mas é difícil pensamentos muito diferentes muita gente pra pouco lugar pra trabalhar né eu acho que a gente vai conseguir ser mais unidos a partir do calendário favorecer competições mais longas que os clubes tenham calendários mais longos não adianta um clube se juntar jogar quatro meses e depois não tem mais nada pra fazer né isso aí gera uma discrepância muito grande e dificulta acaba de funcionar essa união que é o cenário ideal é que todo mundo esteja unido em prol da classe pra não tomar muito tempo de vocês essa da legislação é boa eu sou um cara por exemplo o jogador pra mim hoje ele manda no futebol quem me conhece já há um bom tempo desde que a Lei Pelé foi criada os empresários ganharam muito poder os jogadores também o clube ficou capenga também com dirigentes muito amadores e hoje a legislação tá a favor do jogador o jogador assina um contrato por cinco anos e ele sabe que ele vai receber os cinco anos jogando o bem ou não ele sabe que a legislação hoje está ao lado dele ele vai receber então ele assina vamos lá assina com o Corinthians se ele não receber no Corinthians lá na frente ele vai receber na Justiça se não receber em outro lugar então por exemplo assina cinco anos vai bem em dois anos no terceiro Corinthians vai empresta ele pro Cruzeiro tô dando um exemplo se ele continuar recebendo no Cruzeiro o que ele tem direito vai seguir a vida normal então é o seguinte essa mudança na legislação é um projeto de lei que os clubes estão tentando aí é pagar só metade pagar só metade no caso de uma rescisão de contrato vocês acham que os clubes têm razão ou vocês acham que os jogadores merecem receber tudo no caso de uma rescisão eu acho eu acho justo cair pela metade eu acho eu acho eu acho eu acho antes era assim né antes era assim eu não lembro em que ano agora passou a ser você o clube pro internauta que tá o clube se rescindir com o jogador ele precisa pagar o contrato inteiro eu acho um exagero porque é aquela coisa né Claudinei o Alexandre existe existe a verdade né existe o lado de cada um né existe o justo existe o justo o justo é isso pô não é pagar o contrato inteiro minha desculpa não é pagar o contrato inteiro eu não concordo embora o o Martorelli vai ficar louco comigo mas eu já fui dirigente também eu acho que seria justo você rescindir pagar metade do que resta ou 75% sei lá mas 100% é muito Claudinei eu acho que como o Toninho falou tem várias vezes então eu acho que o ideal seria sentar né sentar e conversar os líderes sindicais né não chegar uma coisa e ser uma canetada tirou o direito né como não vai tirar de ninguém mas eu acho que o Toninho falou na nossa época era assim né era metade olha lá né aí cheguei a pegá-lo ali deve ter pego o passe a gente ficava preso no clube lá não tinha o que fazer acabava voando ficava treinando separado esperando ver se ia fazer contrato ou não e não tinha não tinha muita muita escapatória então eu acho que seja o que for feito né ou pela metade ou como o Toninho falou 70, 75, 80 enfim eu acho que tem que se ouvir as partes né reunir aí falta às vezes essa representatividade ter o né tem o Martorelli aí que é um cara mais ter uma representatividade boa é sentar chamar as partes não fazer o negócio definir o que é isso e pronto né como a própria lei Pelé talvez tenha sido isso ó os direitos são esses e acabou e não se discutiu mais amplamente né acabou se favorecendo mais os jogadores talvez então é se ouvir as partes tomar uma decisão né e se resolver nós também como treinadores estamos esperando se aprovar aprovar a lei lá a lei Caio Júnior nós estamos esperando e nunca está na pauta para aprovar para regulamentar a nossa profissão né então a gente tem a gente vai em Brasília leva um grupo para Brasília o Mancini vai lá com o pessoal conversa mas as coisas não andam né então é importante o futebol ter esses ajustes para sempre ficarem justos para todo mundo olha o Ivoíso aqui Toninho ó perfeito Prédio hoje existe uma inversão de valores muitas vezes o clube fica refém dos atletas eu também me revolto um pouquinho eu não sou sabe eu não gosto de paternalismo não gosto para ficar passando a mão na cabeça de de gente tal de colega por exemplo eu já fui coordenador de equipe de rádio eu não ficava passando a mão na cabeça de ninguém o que tem que ser justo profissional é isso que tem que ser na minha opinião mas eu já vi empresário me dizer o seguinte eu perguntar para o cara pô teu jogador não está jogando hein tá mal hein aí o cara se virar para mim e dizer o seguinte mal por quê tem três anos de contrato tem três anos de contrato tá ganhando X por mês tá recebendo tá com a vida tranquila quer dizer hoje se pensa mais em encostar do que jogar é isso que eu sinto é isso que eu sinto tirando os grandes jogadores que são que se desafiam ainda mas a grande maioria hoje quer estar num clube grande mais para se encostar do que para jogar é isso que eu penso para te dar a palavra Toninho Felipe Cândido diz que você é um dos caras mais sensatos do futebol parabéns e eu assino embaixo nessa obrigado Felipe imagina obrigado Alexandre o que eu estou dizendo o que eu queria só para complementar colocar uma sementinha sempre que eu encontro alguém do futebol não são poucos como você que tem a ideia de que as coisas estão fugindo do controle e os empresários estão mandando pá 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 não são poucos são vários eu sempre coloco essa frase eles mandam onde a diretoria é frouxa eles mandam onde eles veem frouxidão mesmo aquele clube que empresta dinheiro de empresário que está errado está errado porque mesmo este mesmo este ele está pagando juros para esse empresário já está sendo remunerado ele não deve favor nenhum para esse empresário e precisa ficar claro para o jogador se você a diretoria não está contente ele está achando que ele está acomodado esse jogador precisa saber e ele precisa saber e o grupo precisa saber que esse jogador está sendo cobrado porque o grupo o pior é isso você olhar do lado você vai dormir cedo não sai à noite treina focado no título pá aí você sabe que os caras estão saindo e não são cobrados aí você se revolta aí racha grupo então quando tem a cobrança forte uníssona presente permanente permanente frequente de cobrança de resultado fugiu um pouco você já chega chega junto eu acho que você controla muito mais e essa influência ela fica controlada eu sei que existe entendeu Alexandre não estou tirando isso mas eu queria botar uma sementinha para você pensar porque depende muito de quem está na direção parabéns Tony parabéns olha aqui o Rodrigo Mariette dá um exemplo espetacular vídeo de Brian Ruiz que ganha 500 mil por mês não joga e nem recinde o contrato é verdade não são 500 são 650 ele vai custar ao final dos 4 anos quase 32 milhões de reais ao Santos como é que alguém pode sobreviver esse é o maior mico da história do Santos até o Pelé tinha que interferir nisso aí o Pelé que é o Pelé eu estou fazendo uma figura é claro o Pelé que é o Pelé deveria interferir nisso aí o Brian Ruiz é um mundialista com duas copas do mundo e aí eu tive que ouvir o seguinte ah mas ele não se adaptou ao sistema de treinos do Santos ah dá licença o cara é mundialista o cara jogou na Europa não se adaptou ao sistema de treinos do Santos bota para treinar não deixa ficar jogando tênis lá no Yacht Club Santos bota para treinar com os caras para ver se alguém aproveita pô mas o cara está parado 650 por mês e ninguém faz nada ninguém fala o Santos com processo trabalhista o Santos com dificuldades sabe esse é o maior case negativo da história do Santos superou o Leandro Damião é um negócio realmente impressionante impressionante isso que acontece com esse jogador que é um mundialista não é qualquer um também se fosse também estaria errado mas eu estou falando de um cara que é experiente jogou na Europa ah mas não tem condição de jogar no Santos como assim não tem condição de jogar no Santos pô esse realmente é um caso que olha o conselho não faz nada não se discute nada é um caso que deveria ser muito debatido dentro do Santos na minha opinião meu caro Claudinei Oliveira parabéns pelo trabalho e pela postura torço por você sempre você é um baita de um cara e esse Luqueta aí que você coloca no meio dos jogos no Botafogo é bom jogador é bom jogador rápido pelo amor de Deus se tivesse que marcar aquele cara meu Deus obrigado obrigado foi um prazer estar com você aí o Luqueta é um menino da base que tem surgido tem entrado nos jogos já fez gol já deu assistência enfim a gente espera estar utilizando no restante da temporada e antes de me despedir também agradecer e atribuir as palavras do Toninho no início da nossa live aqui o Toninho um cara que a gente jogou junto lá na Portuguesa Santista já acompanhava a carreira dele mas foi um prazer muito grande estar com ele um grande companheiro um cara um caráter que não tem o que falar e um dos zagueiros que eu joguei assim que ele não tirava a bola de cabeça ele entregava a bola de cabeça pro companheiro o goleiro batia o tiro de metro e subia de cabeça ele não rebatia a bola entregava pra alguém do time dele isso aí não é porque ele tá aí não já comentei até com outras pessoas sempre que eu converso com alguém que a gente tá indo pros clubes e a gente vê as dificuldades jogando o jogo aéreo e tem dificuldade de tirar a bola a gente fala eu sempre cito o exemplo do Toninho o jogador de Toninho se ele subir e entregava a bola de cabeça então é uma coisa que a gente é difícil ver hoje Toninho prazer falar contigo e sempre que a gente encontra é um prazer te dar uma vez que legal obrigado Claudinei muito obrigado prazer enorme estar com você também o Ivan que tá aí nosso irmão o Ivan também é muito amigo do Claudinei e meu irmão de sub-17 do Palmeiras um abração e muito sucesso pra você aí Claudinei vai dar tudo certo tenha fé no seu trabalho que vai dar tudo certo você tem uma diretoria bacana aí também e meu agradecimento a você Alexandre não Toninho você é um monstro Toninho olha aqui o Rocha Toninho Sicília é muito explosivo sendo mais calmo seria melhor reconhecido no futebol acho que não tem nada a ver isso aí aí é que tá o detalhe o cara que é verdadeiro no Brasil o cara o cara que é verdadeiro e tem posição tem posicionamento aí começa a botar um roto não porque é explosivo porque é sério demais porque é isso porque é como se fosse um defeito eu acho que é uma grande virtude uma grande virtude sou teu fã Toninho sou teu fã obrigado obrigado Alexandre obrigado Claudinei um abração viu um abraço a todos uma hora e vinte e dois de grande debate obrigado pelo carinho e pela audiência um abraço ao Ivan Izzo que é uma grande figura também que merece também o registro foi um goleiro do Palmeiras foi auxiliar do Dorival por muitos anos em alguns times e também é técnico de futebol se vocês gostaram dessa live deem like e ao mesmo tempo também se inscrevam lá quem não se inscreveu ainda no canal Pretzel FC amanhã voltamos às sete da noite com Edu Dracena Edu Dracena hoje trabalhando na gestão do Palmeiras ex-zagueiro estará conosco aqui ao vivo amanhã às sete da noite fechando a live boa noite a todos e saúde para todo mundo às sete da noite Obrigado.